Música Eu acho o trabalho de Guto, de Alisson e de Gabiru, eu acho os trabalhadores fantásticos, assim, o trabalho regional deles na cidade tem feito um resgate muito grande, além de divulgar a obra do pessoal aqui de Vitória e Conquista. Essa música que a gente ouve pouco nos grandes meios de comunicação, mas que fazem parte da alma do povo, do que nós vivenciamos, da nossa geografia, da natureza que nos circunda, do jeito de ser do povo. Eu adoro as músicas de Alisson. Faça um poema, encontre um abrigo, escreva um livro ou qualquer coisa à toa. Espere um pouquinho que ela ainda não chegou. Música Mas fique à vontade para perder a hora Estrelas parecem saber do que digo Se hoje, mendigo, amanhã posso estar com o Rei Eu adoro, acho que é o que essa música que os artistas estão propondo hoje é o que a gente vê no cotidiano da gente. Então é como se você olhasse o seu quintal, né? Eles falam do quintal da nossa casa, então é isso que eu gosto. E gente, né? Falando de gente. Paulo Gabiru é um cara que defende o Rio São Francisco de uma forma fantástica, pioneira. Ele fala da população ribeirinha, ele fala do caos do Rio com a alma, com a dor que ele sente pelo Chico e transmite isso para o mundo. Música É Guto também, e é também, é outro cara que pra mim é sempre um prazer vê-lo cantar. É sempre um prazer. Eu venho aberto, eu não venho esperando lá, eu venho aberto. E o que eles jogarem pra mim tá ótimo, porque eu sei que são pessoas que têm peso, que têm propriedade com o que fazem. Vê-los no palco, os compadres aí, esse encontro, eu acho que é sempre muito prazeroso, inspirador pra todos nós aqui de Conquista. Na sombra navega e segue a naufraga o caos, já perto do mundo e na porta do quarto, sai o dano só. Música E guarda os lençóis sem antes, após e depois. Música Por medo desfaz o sonho que traz os dois. Nós saltamos a mesma fogueira, né? Que é aquela tradição do Nordeste, de que você fica sendo padrinho quando você salta a fogueira. E essa chama que nos ilumina é exatamente essa música afim que nós acreditamos. Essa unidade que se cria, né? Nas diversas relações que a gente vai cultivando no dia a dia, é que nos torna, na verdade, um pouco compadre um do outro, né? Na maneira popular e sensível de dizer, né? Da amizade, das relações, do dia a dia. E isso, na verdade, é uma ajuda mútua. Acho que a gente está vivo, né? Está em pé, está presente. Então, a gente tem que compartilhar, tem que dividir, porque o nosso tempo, ele tem um certo limite, né? E é bom a gente aproveitar esse limite que nós temos, para fazer dele o maior e melhor possível. O que nos une, né? Nesse acompadrinhamento, é um elevado sentimento de camaradagem, né? Mais a identificação que temos em comum, que é a música, o cantar, o chorar mágoas, às vezes, né? Cantar esperanças, desesperanças, amores, desamores. Mas é um mistério ao qual nos empenhamos, assim, com muita teimosia. Uma saudável teimosia. E hoje essa apresentação vem exatamente celebrar isso. Essa relação de amizade. Então, sempre que a gente puder se encontrar, vamos nos encontrar. E vamos selar essa relação de compadre, porque a relação de amigo, de irmão, já existe, né? Então, somos compadres e saltamos essa mesma fogueira. Amém. 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 Essa estrada de papel Ora, minha senhora Olho aberto, a ventania Campo branco, luz da aurora Essa estrada de poesia Linda ou tremenda Escondida nos seus versos Velha ponte, velha esquina Essas maneiras do universo Velha ponte, velha esquina Hum, já está perguntando? Minha rapaz!